No estado de São Paulo, a Prefeitura de Santa Isabel divulga a abertura de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 217 vagas, além de formar cadastro reserva para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O conteúdo programático consistirá em questões de português, matemática e conhecimentos específicos.